Você sabe qual a melhor posição solar para o seu imóvel? Está começando mais um cafezinho com a Monique. Algumas vezes esse é um assunto que gera muitas dúvidas, então nós separamos algumas dicas para te ajudar neste momento. Posição solar norte. É onde possui incidência de sol maior durante todo o dia e possui uma maior valorização. Sem dúvida é o queridinho dos clientes. Posição solar sul. Nele há pouca incidência de sol durante o dia e ele aparece por poucas horas no dia. Posição solar leste. É nessa posição que nasce o sol e ambientes com essa posição solar terão sol pela manhã. Posição solar oeste. É lá que o sol fica durante a tarde e o sol se põe nessa posição também. E aí, agora eu quero saber de ti qual é a sua posição solar preferida. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, tenham aproveitado. Sigam as nossas redes sociais e até a próxima. E aí, agora eu quero saber de ti qual é a sua posição solar. E aí, agora eu quero saber de ti qual é a sua posição solar.